Muito bem, onze horas e cinquenta e seis minutos e meio, a Bit noventa e oito a partir de agora, meia noite, vai pra internet, então você já sabe né, www.radiobit.com.br, nova programação, você internauta vai interagir direto com a gente a partir de agora, beleza? Meia noite. Eu vou deixar vocês aqui com uma música bacana, do Revelação, tá escrito, um beijão do André Ricardo pra você, a gente se encontra por aí, meia noite, já sabe né, Rádio Globo em noventa e oito vírgula um, o estúdio tá uma festa, todos os comunicadores, fica aí, fica aí, e querendo acompanhar a Bit noventa e oito, radiobit.com.br, tudo de som pra você, beijo do André Ricardo, valeu! Palma da mão, 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 palma da Mas a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for eu venho que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Olha só de ser embora Basta acreditar que o novo dia vai olhar Sua hora vai chegar, pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Olha só de ser embora Basta acreditar que o novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente, não vou Pegue o frente, não se apavora Se na vida, palma da mão Vai saber que é na sua hora Quem cultiva a semente, não vou Pegue o frente, não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber que é na sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se falha ou tem que flotar Deus, quem é a flor da estrela que tem que virar Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Olha só de ser embora Muita calma nessa hora Pode acreditar que o novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Manda dar a luz de ser embora Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Pode soltar Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Rádio Globo e você O mesmo caminho, na mesma emoção Na mesma alegria, na mesma aviação É a rádio do povo e não só coração Rádio Globo é a nossa estação Então vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Rádio Globo Partiu Vamos juntos correr Vamos juntos vencer Vamos juntos criar Vamos juntos viver Você junto com a gente A gente junto a você Rádio Globo é assim que tem que ser Então vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Rádio Globo Rádio Globo Partiu Vamos juntos falar Vamos juntos ouvir Vamos juntos com você Juntos refletir Vamos agitar Vamos juntos crescer Vamos celebrar essa amizade Vamos juntos, vamos juntos com a sua voz Vamos juntos, Rádio Lobo, somos nós Mais jovem do que nunca, mais bonita, mais gostosa, chegando mais juntinho de você Esse é o novo Dial 98,1 Que coisa maravilhosa, os seus ouvintes prestaram atenção Quem não prestou, preste na próxima vez Porque essa música vai ser tão executada Ela é a nova carteira de identidade da Rádio Globo No momento que você ligar o rádio Aqui em 98,1 Olha quanta coisa nós vamos fazer juntos Vamos saudar esse novo ouvinte que está aí agora, né, Penido? Em 98,1 Seja você muito bem-vindo aqui a Rádio Globo A Rádio Globo agora em 98,1, 1220 AM É o novo momento do rádio A Rádio Globo mais uma vez fazendo história Você que está em 98, curtindo essa programação bacana Espalha pra geral, bota aí na rede social Fala pros amigos, fala pra vizinhança Rádio Globo agora está aqui em 98,1 FM, Davi Memoriza, sintoniza É isso Bota na sintonia aí, pimba Memoriza Atenção você que está sintonizado agora em 98,1 FM Alexandre Estamos chegando Estamos chegando com a Rádio Globo em 98,1 Eu acho que poderia cada um deixar uma mensagem aqui Claro Pra esse ouvinte que está nos recebendo Pra esse prefixo novo, 98,1 a partir de agora Nós vamos juntos com emoção, com alegria, com prestação de serviço Com coisas boas e novidades pra você durante esses próximos dias Roberto Canásio Não, é tudo isso, é toda essa proposta, mas com uma coisa que é permanente Não importa em que frequência É o rádio a serviço do ouvinte Então nessa história toda, em todas as mudanças da Rádio Globo Todas elas visando melhorar A gente tem essa, a gente insiste nessa técnica Nós estamos aqui a serviço de vocês De todas as classes, de todas as religiões Isso não vai mudar Muda tudo, menos essa proposta da Rádio Globo Que aliás é a proposta que nos faz chegar aos 70 anos Com essa força, com essa gara Com essa vitalidade Com essa vitalidade Mário Esteves Seja bem-vindo você, caro amigo ouvinte Você que tá sintonizado agora em 98,1 FM Contamos com você e você também pode contar conosco Estamos no Rio, vestindo a camisa da Rádio Globo Essa é a nossa cara A vida é a hora certa, é o pessoal saber que é ao vivo Que a gente tá aqui Meia-noite, mais quatro minutos, meia-noite e quatro É isso aí 98,1, prefixo da Rádio Globo É o prefixo da vitória E você, ouvinte, mexeu com você Mexeu com a gente Tá certo Vamos juntos Ô, 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 Jorge Jojão Luiz, fala, Jorge Tá ligado aqui o do Jorge? Deixa eu ver aqui Fala aqui, Jorge, fala aqui Fala ali, fala ali, Jorge Vem cá, Jorge Isso, aqui acabou, aqui acabou a bateria Fala lá, Jorge Os microfones ao mesmo tempo Não sei se eu escolher um aqui Quero lembrar a todos os nossos amigos Que a partir das três da manhã Vamos continuar o nosso trabalho Dentro do nosso Bom Dia Globo A partir das cinco no Acorda Rio Como estávamos fazendo lá em Oitenta e nove vírgula cinco E noventa e oito vírgula um Vem as novidades E o ápice dessa festa será no dia dois Na Catedral Metropolitana Onde nós queremos abraçar a todos vocês Na missa de aniversário de setenta anos Da nossa querida Rádio Globo Chega pra cá, Perro Chega pra cá, Perro Dá um bom dia A todo mundo que está ligado em noventa e oito vírgula um FM Bom dia Muita alegria Eu quero dizer o seguinte Em nome dos repórteres da Rádio Globo Aqui a notícia é a grande estrela E nesses setenta anos De existência da Rádio Globo Eu tenho um voto Pra cada um de vocês Amigos ouvintes Muita saúde pra todo mundo Como é que os repórteres do esporte São chamados, Perro? Os trepidantes da Globo Tá certo, Sérgio Ricardo Do humor da Rádio Globo Dando um bom dia também Ao povo da noventa e oito vírgula um FM Bom dia, povão da Rádio Globo Seja bem-vindo Olha, nós estamos aqui E estamos juntos Vamos juntos Vamos juntos sempre Vamos juntos Hélio Júnior Vem cá, Hélio Júnior Dá o seu bom dia também A toda a galera que está ligada agora Na Rádio Globo Em noventa e oito vírgula um também É isso aí, gente Noventa e oito vírgula um Muita felicidade pra todos Estamos aí com esse compromisso bacana De levar alegria De levar felicidade pra vocês E é isso aí Noventa e oito ponto um Aliás, vírgula um, né? Noventa e oito vírgula um FM Muito bem, muito bem Maravilha Suá Hélio Júnior O seu abraço também A todos os ouvintes Que agora também curtem A Rádio Globo em noventa e oito vírgula um FM Agora estamos juntos Em noventa e oito vírgula um FM Vamos juntos Vamos arrebentar Vai ser uma fase maravilhosa Da Rádio Globo Muito feliz Muito empolgado Com essa equipe Orgulhoso De fazer parte De um time Com tanta gente boa Com tanta gente talentosa Davi É verdade Fala, fala Ó o barulhinho Ó o barulhinho lá É o champanhe É o champanhe É o champanhe Só podia ser o barulhinho, né? É Dom Perignon Dom Perignon Dom Perignon Opa Foi 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 Mas o champanhe é as primeiras Isso a gente garante Você sabe que não é Não é de grande categoria Quando tem aquele espocar maravilhoso Do champanhe Dizem 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 Aqui Dizem que é falta de educação Quando faz muito barulho, né? É verdade, né? Eu quero saber se é falta de educação Eu quero beber Beba, beba Olha o champanhe Olha o champanhe Olha o champanhe Tem lei seca, galera Abre, abre Olha a lei seca Pronto, pronto Eu quero convidar o ouvinte da Rádio Globo Pra participar dessa festa com a gente Ligando dois cinco cinco meia zero um dois três Eu vou liberar aqui o telefone da Rádio Globo Pra gente colocar no ar o primeiro ouvinte na nova frequência Então você pode participar com a gente durante a madrugada No zap zap da Rádio Globo Nove 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 três três nove oito dez Três três noventa e oito dez Ou então no dois cinco cinco meia zero um dois três É o telefone da Rádio Globo Pra participação ao vivo Então olha, vamos ver quem é o primeiro ouvinte A dar as boas-vindas a noventa e oito vírgula um Atenção pessoal, família Globo Todo mundo ligando agora Dois cinco cinco meia zero um dois três Pra você fazer parte desse brinde Esse brinde que nós estamos fazendo nesse momento aqui no estúdio da Rádio Globo De verdade, o brinde de verdade Celebrando, né? Essa chegada a nova frequência que é noventa e oito vírgula um Eu posso, eu posso te pedir uma autorização pra fazer o seguinte? Vamos lá É, toca a vinheta do Madrugada e Companhia pra que o Alexandre Ferreira possa a partir daqui Assumir, assumir o seu programa aí, vamos lá Madrugada e Companhia no ar Rádio Globo Rádio Globo Noventa e oito vírgula um FM E mil duzentos e vinte AN Rio de Janeiro Rádio Globo Madrugada e Companhia Madrugada e Companhia Com Alexandre Ferreira Rádio Globo Muito bem Estamos juntos, começando mais uma madrugada e convidando a você, ouvinte da Rádio Globo Pra participar dessa festa a partir de agora Você que toda madrugada acompanha o Alexandre Ferreira participando, pedindo a sua música Aliás, a madrugada de terça-feira é sempre uma madrugada de emoção Porque a gente convida o ouvinte a participar com a música da sua vida Contando sua história e ouvindo a canção que marcou essa história Vamos então abrir espaço pro ouvinte da Rádio Globo Deixa eu ver quem tá na linha Alô Alô, bom dia Alexandre Ferreira Bom dia, quem fala? Vitor Fala Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora Já ouvi você, é o primeiro ouvinte da Rádio Globo Nesse momento histórico que é a chegada aos noventa e oito vírgula um Aliás, o Vitor nos acompanha há muito tempo, não é isso, Vitor? Muitos, desde outras rádios Pois é, inclusive nesse prefixo de noventa e oito vírgula um Eu lembro bem de você participando, hein, Vitor? Já, já participei Bacana, então Vou dar a rádio noventa e oito FM Deixa a sua mensagem Isso aí, deixa a sua mensagem então pros ouvintes da Rádio Globo Que estão agora acompanhando a programação E a todos esses comunicadores que estão reunidos Celebrando essa chegada Eu adoro toda a equipe da Rádio Globo Acordo com o Antônio Carlos, vou dormir com o Jorge Luiz, o Maurício Menezes, o Alegria ao meio-dia, muito engraçado, o esporte, o futebol, as músicas, os prêmios e tudo que a Rádio Globo transmite pra gente Qual é o seu time? Eu respeito todos os times, eu gosto muito do Flamengo pela tradição que ele tem Beleza, muito bom Tinha que ser rubro negro, é verdade Vitor, um abraço pra você, diga Tá, olha só, nem começou o verão direito E já tem termômetro marcando quase quarenta graus A partir de hoje os termômetros vão marcar noventa e oito vírgula um graus Aê garoto, mandou muito bem Vitor Menezes, olha, um abraço pra você Primeiro ouvinte a participar ao vivo Vamos continuar nessa pegada aí, batendo papo com a turma Como a gente faz toda madrugada Deixa eu ver quem tá na linha, alô Oi Alô Tá na linha, fala alô, oi Oi, Alexandre Pereira, sou eu e o Josemar Oi, Josemar, como é que vai, tudo bem? Ah, melhor é agora, né, Alexandre, eu não podia tá fora dessa, né? Que bacana, manda a sua mensagem, cê tá falando da onde, Josemar? Nova Iguaçu Nova Iguaçu, tá todo mundo ligado agora, hein? É, é, noventa e oito vírgula um Aê, garoto, manda a sua mensagem Adeus a Fafá de Belém Ele é fã da Fafá de Belém, é do fã clube da Fafá Ô, Alexandre, eu quero parabenizar vocês, eu não podia ficar fora dessa Eu aprendi a ouvir rádio, praticamente dentro da barriga da minha mãe Minha mãe sempre ouviu a Rádio Globo, o Haroldo de Andrade, entendeu? Então, eu sou muito feliz, tô muito feliz Olha, eu brigo com muita gente por causa da Rádio Globo, hein? Bacana, então, olha, você foi o segundo a participar no Novo Prefixo Obrigado pelo teu carinho todas as vezes, viu? Caralho pra vocês, boa sorte pra todos nós Valeu, meu amigo, um abraço pra você Valeu Fica com Deus, vamos lá, vamos continuar conversando aqui Mas o Carnazio tá indo, né, Carnazio? Amanhã tem manhã da Globo cedinho Pois é, deixa eu sentar aqui É o seguinte, tem que ir Tem que ir porque amanhã a gente tem que acordar cedo Tem que brincar de dormir Amanhã não, hoje, horas, seis horas da manhã Seis horas da manhã, o Antônio Carlos agora me acorda também, né? Quer dizer, então ele faz questão de me acordar Então eu tenho uma responsabilidade Então eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês que permaneceram com a gente Nesse momento histórico, Alexandre, a rádio tá sob o seu comando Agradecer aos nossos colegas aqui, amigos, a galera toda E dizer que tamo junto, vamos junto, pra sempre Rádio Globo, no coração de cada um de nós E prepara uma charadinha fácil pra mim amanhã, por favor Pelo amor de Deus, a direção já está achando Não é possível Você tem que se esforçar Você tem que se esforçar, porque agora a charada é onze e meia, não é mais dez e meia Amanhã é onze e meia, eu tô aqui Eu vou aproveitar pra me despedir também Então vamos jogar carona com o Canazio Vão juntos? Ah é? Vamos juntos Nós moramos no mesmo bairro Sim, sim, bairro vizinhos Então Não precisa dar muitos detalhes, podem ir Vamos juntos Vamos juntos, galera Eles vão combinando a charada de amanhã Ele já matou a charada Só que tem uma outra charada que depois ele não vai matar Que a gente se prepara pra amanhã É fácil aqui, Alexandre Felicidade, sucesso Valeu, meu amigo E a você que tá ouvindo a Rádio Globo Noventa e oito vírgula um É isso Bacana, e dez horas da manhã coladinho no padre Marcelo Ross Amanhã da Globo com o Roberto Canazio Mário Esteves ao meio-dia e a tropa do riso Isso, eu, Maurício Menezes, Sérgio Ricardo Meu querido amigo, Hélio Júnior tá aqui A mãe de nada falou que vem amanhã também Amanhã é programa só falando dessa mudança do dial Noventa e oito vírgula um Você sabe que E sabe que de meio-dia às duas A Rádio Globo é Rádio Globo Riso É Não é Rádio Globo Rio Rádio Globo Riso Boa, boa Alegria ao meio-dia Um abraço pra você Você ouvinte, agora em noventa e oito vírgula um Seja muito bem-vindo mais uma vez Dá um beijo pra todos E amanhã, meio-dia, alegria ao meio-dia Bom trabalho, galera Valeu, Alexandre Tô indo nessa também, Alexandre Valeu aí pela recepção Obrigado Mas deixem a garrafa também Que bacana Deixem a garrafa também Mas com o que tá do líquido dentro Valeu, gente Muito obrigado Bacana ter participado desse momento E na sexta-feira Botequim da Globo A partir das dez horas da noite Aqui na Rádio Globo E no sábado Samba Amigo com Anderson do Molejo Pretinho da Serrinha Alceu Maia Luiz Felipe de Lima Muita música Noventa e oito vírgula um É notícia, é futebol E é música também, Alexandre Esse é o Robson Aldir Jorge Luiz Jorge Luiz também Que daqui a pouco Às três horas da manhã Tá comandando o Valdir Globo Agora eu vou Cê vai ficar Vou pro estúdio B Pra pré-gravar Preparar o programa A partir das três da manhã Antes vou passar na produção Conversar com o Flávio Delgado Com o Alas e Martins Pra gente saber o que vai rolar hoje A partir das três da manhã Logo depois de você Isso aí Aqui em noventa e oito vírgula um Bacana, Jorge Luiz E em duzentos e vinte AM também Até a gente E aí, Sérgio Ricardo Alexandre, também tô indo Olha, felicidade pra você É o teu negócio Vamos juntos E hoje eu tô indo Porque o plantão hoje é o Cebola, né? O humorista de plantão hoje Ah, é, é É o Cebola Então, ele vai me dar esse refugio Você amanhã tá de plantão, hein? Hoje é o Cebola, amanhã é você Isso mesmo, eu vou dormir agora Isso aí Pra chegar amanhã às vinte e vinte e vinte Valeu, querido Alexandre É isso aí, maldurado em companhia Aquele programa que bomba mesmo, né? Amanhã vai bater uma coisa Eu não vou dormir, não Eu vou te escutar Cê fica na escuta que eu sei Eu pensei eu daqui Ele comenta Davi é outro que fica na escuta Vai pra cama com o Alexandre Ferreira Ele vai dormir, ó Um abraço, gente, valeu Eu tenho que ir porque eu acordo Às seis e meia da manhã Sim E eu tenho que ir É mesmo? É Mas cê tá, ó, já Tá autorizado É porque eu Volta pra dormir mais um pouco Isso, mais um pouco Tchau, Alexandre Valeu, Davi Deixa eu aproveitar a oportunidade Desejar pra você muito êxito Nesse primeiro instante de vida Da noventa e oito Não, não, mas o melhor de tudo É que você vai embora E na sua companhia Eu quando deixo o Rádio Globo Futebol Clube Saio uma hora do Maracanã Às vezes quando acaba a jornada É um prazer enorme Me deslocar do Maracanã Até a minha residência Ouvindo você Vendo o carinho que os ouvintes têm por você E minha vontade é compartilhar, dizer Eu tô dizendo agora o que seus ouvintes te dizem Todas as madrugadas Eu te amo também Valeu, um abração pra ti Muito obrigado, meu amigo Eu sou o meu companheiro Que vai ficar com você até a hora que você precisar Muito obrigado, Elio Júnior Ficar até de madrugada Comigo não tem esse problema Essa turma veio, bebeu E agora tá indo embora Pois é, todo mundo É, isso Eu tô brincando Eu fico, quando eu não fico aqui Eu fico ouvindo Quero deixar um beijão aqui Pros nossos ouvintes Noventa e oito vírgula um Essa nova fase nossa bacana Deixar um beijão pra todo mundo E pra você, bom programa E sempre saúde pra todo mundo Valeu Beijão Alexandre Felido Esse grupo é maravilhoso É, bacana Fico observando a relação Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes esses encontros aí Podia criar um programa Eu acabei de falar isso Podia criar um programa Mesmo que fosse mensal Ou, sabe, periódico A gente fazer esse encontro Eu acabei de falar com a disposição E é muito bonito A gente ver aqui Eu tô prestando atenção No depoimento de cada companheiro Eu conheço muito bem a Rádio Globo Porque graças a Deus Eu nasci nessa casa Que é a minha maternidade Então eu conheço bem A Rádio Globo O ar que se respira aqui Eu conheço Eu sei como é que é essa atmosfera E eu sinto nesse momento De uma grande virada também Do próprio ambiente Da alegria Que permeia esse ar Que toma conta De todos os departamentos Nos corredores Da Rádio Globo Nos bastidores E essa percepção Que eu tenho Eu tenho certeza que é de todos os companheiros De uns De uns os companheiros em relação aos outros Todo mundo trabalha com muita alegria Com muita felicidade A própria programação Da Rádio Globo Ela é uma programação hoje Voltada pra alegria É uma rádio alegre É uma rádio feliz É uma rádio pra cima É uma rádio pro alto É uma rádio com força Então todos os companheiros Que integram esse time Seja fazendo qualquer coisa Ou comunicadores Ou produtores Operadores Ou pessoal que trabalha em outras áreas Na informática, administração RH Não importa Cada um dá a sua colaboração De alguma maneira E é importante Que no No grande conjunto De fatores E de coisas da vida Cada um saiba Que tem um papel Pra desempenhar Seja qual for o papel Que você tiver Pra desempenhar Faça-o Com entrega Com amor Com competência Eu falo isso Por amar a Rádio Globo Eu amo perdidamente A Rádio Globo Sou apaixonado Repensa aquele discurso Quando você se apresentou Na Rádio Globo No retorno Que a sua Como é que é A sua pele Você falou Na DNA E o rito começou a chorar Na Rádio Globo Não eu eu choro Em momentos de grandes emoções Eu aprendi com Nelson Rodrigues Quando eu entrei na Rádio Globo Era na O Rui Nelmarinho né E o Nelson Rodrigues Era colunista do Globo E o Nelson Rodrigues Falou uma coisa Que eu nunca mais esqueci Que é o seguinte Eu não me envergonho De chorar Porque eu não me envergonho De me emocionar Com certeza Então eu quando A gente chora de felicidade A gente chora de felicidade De alegria De alegria Claro Então eu tenho Muitas lágrimas de alegria Derramadas aqui na Rádio Globo Mas eu não tenho como Agradecer a Deus Eu não tenho nem palavras Eu agradeço Com toda a minha modéstia Eu digo muito obrigado Eu uso as palavras convencionais Mas eu sei que não há termos Exatos Para que possam definir A dimensão do meu sentimento O tamanho Do amor que eu tenho pela Rádio Globo E o que você está falando Representa a todos nós Amanhã é Globo Esportivo Ou Vasco As duas coisas Cinco da tarde Globo Esportivo E aí daqui de São Januário Daqui do estúdio Da Rádio Globo Noventa e oito vírgula um Vazando direto Para São Januário Onde eu vou narrar O jogo do Vasco Se Deus quiser A classificação Mas se o Vasco Vencer o jogo Ainda que os outros Não percam Para que ele se classifique Para a Série A Na rodada de amanhã Ele já estará com mais De um pé e meio Na Série A Aí a comemoração Fica para sábado É fica para o Para o jogo seguinte Onde ele precisará De um empate Ou no outro jogo Precisando apenas De um empate Ou de um tropeço De um outro Mesmo que ele nem ganhe Enfim A vitória do Vasco Hoje é muito importante Então logo mais A gente volta a se falar Bacana Aqui no Globo Esportivo Às cinco da tarde Aliás Eu vou dizer para você Vai ter uma novidade No Globo Esportivo Bom Ih rapaz Que maravilha Cláudio Henrique Se a gente pode Vamos aguardar a surpresa amanhã Vamos aguardar a surpresa Amanhã então Cinco horas da tarde Surpresa no Globo Esportivo Para você ligado aqui na Rádio Globo Cinco da tarde O Globo Esportivo Olha Bacana De repente Vamos juntos Vamos juntos Gustavo Henrique Eu queria te pedir Eu queria te pedir Alexandre Com todo respeito Mas você é meu companheiro Meu amado companheiro de trabalho Somos todos da Rádio Globo Somos todos globais Queria te pedir Para executar de novo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Esse nosso novo tema E pedir aos ouvintes Que prestem atenção Quando a gente está dizendo Vamos juntos Nós estamos dizendo muito mais Que uma frase simplesmente Nós estamos dizendo O todo de uma ideia Que é A Rádio Globo Bota amizade nisso Ela evoluiu De uma forma estrondosa Para Somos todos amigos É muito mais Do que Bota amizade nisso É isso aí Então vamos juntos A letra da música Vai explicando melhor E na execução Que você fizer Os ouvintes vão prestar atenção Depois com o tempo Música é assim mesmo Você ouve a primeira vez Vai aprender a letra E vai cantar junto também Vamos juntos cantar O novo tema da Rádio Globo Um beijo Bacana Penido Eu te amo Te ouço Luiz Penido Agora vazei Até logo mais E aí o Gustavo Henrique Está aí também Gustavo Rapaz eu estou muito feliz Porque mais uma vez Você no momento decisivo Da minha vida aparece Para quem não sabe Esse homem aqui Foi o responsável Final E eu consegui O meu diploma De jornalista Ele foi o jurado Número um da banca A culpa foi sua então Da minha faculdade A culpa foi sua E hoje O primeiro programa Da Rádio Globo Em noventa e oito Vírgula um Com o Alexandre Ferreira E a gente novamente No momento decisivo Eu não tenho dúvida Que a minha virada de ano Foi hoje Não foi dia trinta e um Porque não adianta só passar Pela Rádio Globo Tem que marcar na Rádio Globo Marcar a história de vitória E a história de vitória Da Rádio Globo Que já começou há algum tempo Vai se eternizar agora Em noventa e oito vírgula um Eu não tenho dúvida Por isso que eu Eu e todos os companheiros Nós não medimos nunca Um esforço Pode ser num jogo Numa transmissão De trazer o melhor A maior vibração Para você Amigo ouvinte Um abraço Alexandre Ferreira E bom dia Gustavo Henrique do Farra da Globo Das transmissões esportivas E você ligado aqui Em noventa e oito vírgula um FM mil duzentos e vinte AM Acompanhando já o Madrugada E companhia Então vamos fazer o seguinte Agradecendo a todos Marcela Capobianco Raquel Failassi A equipe do site de plantão lá em cima A nossa direção Cláudio Henrique Também presente aqui Ao Soares Júnior Na nossa coordenação Agradecendo a todos Por essa festa Esse programa bacana Que desde as dez horas Apresentamos aqui na Rádio Globo Celebrando essa chegada Ao novo prefixo Noventa e oito vírgula um FM no Rio de Janeiro Eu convido você Pra ouvir novamente Esse jingle Esse tema da Rádio Globo Prestar atenção Como falou Luiz Penido Na letra E logo em seguida A gente começa com a sequência Aqui de participações Ao vivo no telefone Como fazemos toda a madrugada Bate papo E boa música Boa música E bate papo Vamos juntos Com emoção Com alegria Vamos juntos 100% Rio No Madrugada e Companhia É Rádio Globo Em noventa e oito vírgula um Vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos, vamos Vamos juntos, Rádio Globo e você, amor No mesmo caminho, na mesma emoção Na mesma alegria, na mesma canção É a rádio do povo e não só coração Rádio Globo é a nossa estação, então Vamos juntos Vamos juntos, vamos ali Vamos juntos Rádio Globo, partiu Vamos juntos corrir, vamos juntos vencer Vamos juntos brilhar, vamos juntos viver Você junto com a gente, a gente junto a você Rádio Globo é assim que tem que ser, então Vamos juntos Vamos juntos, vamos ali Vamos juntos Rádio Globo, partiu Vamos juntos falar, vamos juntos ouvir Vamos juntos correr, juntos refletir Vamos agitar, vamos juntos crescer Vamos celebrar essa amizade Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Que maravilha Que maravilha Rádio Globo Rádio Globo é a nossa amizade Está de volta, vamos juntos Está de volta também a essa frequência Noventa e oito vírgula um Mas o que é bacana no nosso Madrugada e Companhia É a participação dos ouvintes Eu costumo dizer que esse é o diferencial Aqui na Rádio Globo, na madrugada, é bate-papo e boa música Você que está acostumado a ouvir a madrugada em noventa e oito vírgula um Continue com a gente, porque você vai ouvir um programa toda madrugada Que tem participações ao vivo É um programa dedicado ao bate-papo e a saudade, a boa música Então você que está aí com o noventa e oito vírgula um Salvo na sua, no seu rádio, né? E acostumado a ouvir a madrugada nessa frequência Vai continuar com a gente Está recebendo agora esse convite Porque a Rádio Globo é cem por cento Rio E você faz parte dessa história Rádio Globo Cem por cento Rio Rádio Globo Dois, cinco e meia Zero, um, dois, três, amor Muito bem, pelo dois, cinco, cinco, meia, zero, um, dois, três A sua participação valendo ao vivo Alô? Oi, quem fala? Alexandre Oi, quem é? É o Albino, tudo bem? Albino? É, eu tentei participar ontem no ar Tudo legal, Albino? Tudo bem Seja bem-vindo Alexandre Manda um alô pra turma aí que tá ouvindo a Rádio Globo Na nova frequência, noventa e oito vírgula um, Albino Pra quem cê manda o seu alô? Eu mando pra todo mundo aí, Alexandre Eu queria participar daquele ponto de encontro Sim, daqui a pouquinho vai ter ponto de encontro normalmente Já já você vai poder ligar e participar do ponto de encontro normalmente Por enquanto estamos aqui, ó Em festa, né? Os copos ainda estão aqui Celebrando a chegada a essa frequência de noventa e oito vírgula um Você participando, dizendo o que que cê achou aí desse nosso encontro Desse nosso bate-papo com os comunicadores, os colegas da Rádio Globo Alô? Alô? Oi, quem é? Oi, que bom falar com você Quem tá falando? É Mari Lúcia Ô Mari Lúcia Eu quero deixar meus parabéns pra essa nova sintonia E sintonia, essa nova sintonia significa uma ressonância nova E ressonância é o momento da maior potência transferida E que essa potência seja o poder de Deus Que bacana Abençoando todos vocês, tá bom? E você falou uma palavra, Mari Lúcia Sintonia E o que a gente ouviu desde as dez horas da noite aqui na Rádio Globo Foi a sintonia A sintonia de colegas que gostam e amam o que fazem E que amam essa convivência bacana que nós temos dentro da Rádio Globo Nessa casa que nos abriga e que nos sustenta Então, o que você falou simboliza exatamente o que nós vivemos Nessas últimas duas horas e meia De bate-papo com os colegas da Rádio Globo A sintonia que existe entre todos nós No ar e fora do ar Passando como energia positiva pros ouvintes Essa nova sintonia que vai ser o poder de Deus Abençoando todos vocês E bom Por esse talento e por todo esse amor que vocês transmitem Mari Lúcia, um beijo, Deus te pague Obrigado pelo carinho Vamos fazer a fila andar aqui, alô? Alô Oi, quem fala? É o Sérgio Mendes da Tijuca Fala, Sérgio Tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo aqui a essa nossa festa, viu? Ó, eu que fico super agradecido Tô até um pouco tocado, emocionado Porque eu tô acabando de recuperar de um câncer de tiroides E eu tô fazendo um isolamento Porque eu fiz uma iodoterapia E tô ouvindo vocês já há onze dias nessa corrente Nós somos a sua companhia E não posso deixar de agradecer Porque eu sou jornalista Radialista também Gosto muito da programação da Rádio Globo E agora, desde a época da Globo Estéreo Noventa e dois ponto cinco E da Eldo Pop Noventa e oito vírgula um A Globo tinha que chegar no meio do dado Pra arrasar com a concorrência Quando a sorte do mundo é pouco Bacana, Deus te pague pelo carinho E sorte aí pra você Saúde sempre Conte com a Rádio Globo Alexandre, só uma última coisa Vocês tocaram no nome de tantas pessoas Mas também esqueceram dos nomes dos noticiaristas que fizeram Globo no ar Vamos lá, vamos lembrar Vamos lembrar Isaac Zaltman Glauco Faceber José Manja José Manja Mais recentemente o Luiz Nascimento Hoje o Bruno Matos O Bruno Matos faz o Globo no ar O Maurício Bastos também O Fernando Amaral Ricardo Juarez, nossa voz padrão Cê sabe tudo, hein Sérgio Eu fiz faixa Ih, pode falar Eu fiz ele ao louço junto com o Juarez Opa, que bacana Deixa um abraço pra ele também Valeu, Sérgio Dá sorte do mundo pra você Muito bom falar contigo nesse primeiro momento aqui em noventa e oito vírgula um É de arrepiar mesmo Nós estamos juntos nessa nova frequência E continuando também em mil duzentos e vinte E abraçando a você, ouvinte, pelo dois cinco cinco e meia zero um dois três Alô Parabéns, Rádio Parabéns, Rádio Parabéns, Rádio Parabéns, Rádio Eu sou apenas mais um Aê, garoto Bacana É o Adir Carvalho Adir Carvalho Obrigado, Adir, pela homenagem Ficou bacana, hein? Gravamos até pra usar como vinheta agora aqui Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Show de bola, Alexandre Serreira ouvindo os comunicadores da Rádio Globo aí dando um show. Todo mundo junto, foi uma festa, isso foi inédito, né? Uma verdadeira festa, rapaz. Olha, a Rádio Globo mora dentro dos nossos corações. Vocês que são comunicadores, vocês amam a Rádio Globo, mas nós, ouvintes, nós amamos também a nossa querida Rádio Globo. Olha, me perdi no tempo, no tempo que eu comecei a ouvir a Rádio Globo. Eu acho que eu ouço desde criança, sabe? Porque a Rádio Globo, né? Ela começou em 1944, se eu não me engano foi no dia 2. Exatamente, 2 de dezembro de 1944. Isso, e eu nasci no dia 5. Então, eu ouço a Rádio Globo desde que eu nasci. Que maravilha, valeu, Adir. Olha, obrigado pela homenagem, um abraço carinhoso aí pra você e pra família e continuamos juntos, vamos juntos começar sempre um novo dia. Essa é a proposta. Vamos juntos começar um novo dia com alegria, com emoção, com prestação de serviço, com boa música e com muita participação. Vamos ver mais alguém? Alô? Telefone não para, alô? Ou não falou, vamos pra outra aqui. Alô, Rádio Globo? Alô, Rádio Globo? Oi, quem fala? Bom dia, meu nome é Júlio César, vizinho de dentro. Júlio César, diminui um pouquinho o volume aí do seu rádio pra não dar esse apito e a gente poder ouvir bem a sua voz no rádio. Me ouve pelo telefone. Isso. Alexandre, quero agradecer pela festa, tá? Vocês estão de parabéns e uma festa linda, maravilhosa, com todos os profissionais que tiveram aí hoje. Eu só quero ressaltar Edson Mauro e José Carlos Araújo também, sou grande fã deles. Um abraço, felicidade nessa nova etapa de vocês. Qual é o teu bairro aí mesmo, hein? Engenho de dentro. Engenho de dentro. Então já sabe, Engenho de dentro, todo mundo em noventa e oito vírgula um, acompanhando a Rádio Globo. Oi, quem fala? É Michel? Ô Michel, como é que vai, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tá falando de onde, Michel? Tô falando aqui de Caxias. Tava acompanhando aqui, ó. Tava acompanhando a nossa festa, Michel? Tava acompanhando a festa, chegando de Cabo Fri, visitando a minha sogra. E... muito feliz de estar ouvindo vocês agora em noventa e oito vírgula um. E acompanha desde criança aí, quando eu parei aqui na frequência, zapeando, né, pelo rádio, me ver a memória de criança, ouvindo meu pai trabalhar. Que legal. E ouvindo a Rádio Globo. Isso, eu fiquei muito feliz. É, a gente sente a emoção na sua voz. Parabéns pra vocês. Bacana. É, Deus abençoe o trabalho de vocês, porque vocês fazem parte da nossa vida mesmo. Muito bacana, tá emocionado o ouvinte, obrigado pela participação. Olha, e você que tá em noventa e oito vírgula um, muita gente tava acostumada a ouvir a madrugada em noventa e oito vírgula um, tá convidado a ficar com a gente, e eu tenho certeza que cê vai gostar, porque o programa é voltado para a saudade, é voltado para a emoção, é voltado pra alegria, é pra começar um novo dia só com coisa boa. E tem muito bate-papo, ao vivo, toda madrugada na Rádio Globo é ao vivo, não é só música tocando direto, não. É bate-papo, bate-papo e boa música, ao vivo pra você, na madrugada mais animada do rádio. O telefone não para, hoje eu tô dando espaço aberto aqui pro ouvinte da Rádio Globo participar dessa festa que começou às dez horas da noite. Alô? Alexandre? Oi, quem fala? Sou eu, Júnior, sou amigo da Tijuca. E aí, Júnior? Tudo certo? Olha, é um prazer falar com você, desejo a você sucesso, felicidade, agora em noventa e oito vírgula um. Emocionário, vi penido aí, vi todo mundo aí, nessa noite maravilhosa, e tenho certeza que é um novo marco de realizações que a Rádio Globo marca, agora em noventa e oito vírgula um. Muito bacana, então já sabe, agora pra acompanhar, pra ouvir, pra participar, noventa e oito vírgula um, um abraço pra você, conta pros amigos, coloca aí nas redes sociais, e vamos juntos, viu? Um abraço, Alexandre. Um abração pra você também, muito obrigado. Tudo de bom, amigo. Tudo de bom, é o Madrugada em Companhia, o primeiro programa da Rádio Globo, ao vivo, em noventa e oito vírgula um, agora, viu? Você não mudou ainda, tá em oitenta e nove vírgula cinco, então passa lá pra noventa e oito vírgula um, pra você ouvir a gente, e salva na memória do seu rádio, salva na memória do celular, salva aí no seu rádio relógio, pra você já acordar, acompanhando a programação da Rádio Globo. Noventa e oito vírgula um, é a Rádio Globo. Alô? Alô. Oi, quem é? Sou eu, Madalena. Madalena, Madalena. Tudo bem, Madalena? Tudo bem, e você? Também, tudo certinho, tá falando da onde? Do Meia. Do Meia. Madalena, manda uma mensagem aí, tava acompanhando a festa? Tava, tava. Eu comecei, já ouvi, já era onze e meia, que eu cheguei em casa, mas foi muito legal, vocês lembrando aí, dos grandes radialistas. Exato. E a noventa e oito ponto um, ela marcou minha vida, a FM, porque eu ouvia muito essa rádio, na época do Good Times, etc. Então, foi uma rádio muito gostosa. E eu quero parabenizar vocês pela festa linda, pela nova casa, e você, Alexandre, que continue a sua alegria, sua gargalhada gostosa. E vocês me deixaram viciada a ouvir o rádio novamente. Quer dizer que você chega em casa às onze e meia da noite, já doida pra ligar o rádio e ficar esperando madrugada em companhia. Isso. Hoje eu cheguei onze e meia, que eu fui buscar minha filha. Mas, normalmente, eu tô em casa na noite. Aham. Tá bom. Mas não posso ouvir toda noite, né, ligar, só alguns dias. E hoje é um dia muito especial e você tá fazendo parte desse dia e dessa festa, viu, Madalena? Com certeza. Não fui a primeira, mas também não vou ser a última. Isso. Né? O importante é que eu consegui falar com vocês pra desejar muitas felicidades nessa nova jornada, nessa nova casa, a todos os comunicadores, não vou te enganar, não, não sei o nome de todos, tô aprendendo. Mas são todos muitos alegres, muito comunicativos. É que nem a outra ouvinte falou, a sintonia entre vocês é contagiante. Aí é um time, né, jogando com o único objetivo, levar alegria, informação, para os ouvintes. Isso é muito bom. É bacana que isso passa, né? O ouvinte percebe isso. Que legal. Isso. Não tem nenhum querendo derrubar o outro. É tudo junto num só objetivo. Um faltou por algum motivo, o outro vai e cobre, leva alegria. Enfim, parabéns à família Globo. Parabéns a vocês. Que essa nova casa traga muitas alegrias, felicidade, sucesso. E que bom que eu consegui falar com você. Tá bom, Adalena. Um beijo pra você e pra todos do Meier aí. Felicidades, viu? Olha, daqui a pouco, nessa madrugada de terça-feira, deixa eu ouvir, deixa eu falar pro ouvinte que tá escutando pela primeira vez o programa. Nessa madrugada de segunda pra terça, normalmente aqui no Madrugada e Companhia, nós temos o quadro A Música da Sua Vida. E a brincadeira é a seguinte, você liga, entra no ar comigo e diz qual é a música da sua vida e por quê. Aí você conta a história do momento que você viveu e que faz aquela música ser a representante daquele momento, né? Assim, simbolizando aquele momento. E a gente vai continuar fazendo isso toda madrugada de segunda pra terça, a música da sua vida. Já já a gente começa aí a perguntar ao ouvinte da Rádio Globo qual é a música da sua vida. E aí vai pensando você em casa, que música que marcou uma fase na sua vida. Pode ser um momento feliz, pode ser um momento de saudade, pode ser um momento de tristeza, de emoção. Você vai contar na Rádio Globo ao vivo e dizer que música representa este momento e a gente vai ouvir um trechinho aqui da canção, tá bom? Deixa eu ver, tem mais gente? A turma quer participar da festa. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É o Carlos de Friburgo. Ô Carlos, tudo bem? Tudo jóia. E aí, o que você manda de Friburgo? É, rapaz, eu quero parabenizar aí a Rádio Globo, a Rádio Globo que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E todo mundo muito bacana, eu fiquei muito feliz que eu fui aí no dia nove de setembro na plateia amiga, né? Aham. E eu sou deficiente visual, né? E aí você conheceu todo mundo aqui. Conheci todo mundo, conheci mais. E você é de uma cidade importante pra gente porque é de Friburgo, saiu uma das vozes mais consagradas do rádio brasileiro, é de Muzarife. É de Muzarife, é Davi Rangel. Davi Rangel também que tava com a gente aqui de Friburgo, é verdade. É, da rádio daqui e foi muito bacana, foi muito bem tratado aí, muito senti assim e o clima que a que essa ouvinte agora falou de 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 harmonia, de sintonia, né? De de harmonia, assim, muito, muito bacana, fiquei muito feliz mesmo e eu quero continuar ouvindo a Rádio Globo agora noventa e oito vírgula um, muito, muito show. Legal, conta pra todo mundo aí, põe nas redes sociais, avisa pra família, todo mundo sintonizando noventa e oito vírgula um, acompanhando a programação da Rádio Globo. Alô? Alô? Mas tô impressionado, olha aí, tá todo mundo querendo falar com a gente, né? Alô? Alô? Oi, quem é? Oi, é a Juscelia Lixão. Oi, Juscelia. Parabéns, meu querido, por essa nova frequência da rádio, né? Nove oito vírgula um. Olha a a festinha, a unidade que vocês estavam fazendo a esse novo dial, foi maravilhosa, uma confraternização abençoada. Eu creio que já deu tudo certo, vai ser daí pra melhor. Vamos juntos para um melhor e um maior sucesso. Olha aí, vou até anotar como é que você falou, vamos juntos. Para um maior e melhor sucesso. Bacana, gostei, tá vendo? Eu sou Robert, eu sou Alexandrete, Alexandre, eu sou sua fã de carteirinha. Você é Alexandrete? Eu sou o meu que eu falo, eu sou Alexandrete. Olha aqui, você me deu uma ideia. Eu vou perguntar a você, ouvinte, a partir de agora, vai pensando, nós vamos juntos o quê? Né? Vai pensando aí o que que você faz junto com a Rádio Globo. Vamos juntos o quê? Ah, vamos juntos cozinhar, vamos juntos fazer uma faxina, vamos juntos cuidar da nossa praça, do nosso bairro, vamos juntos cantar uma música bonita, é ou não é? Vamos juntos nos emocionar. O que que, você vai completar a frase, vamos juntos, três pontinhos. Vamos juntos fazer o melhor. Tá bom, obrigado, um beijo pra você, querida. Tudo de bom. Bacana, conto com você toda madrugada aqui na Rádio Globo. Alô? Oi? Tá na linha, fala alô. Alô? Oi? Ih, rapaz, olha o retorno alto. Tem que diminuir o retorno, senão apita. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Roberto de Campo Velho. Fala, Roberto, tudo bem? Melhor agora com a sua voz. E aí, Roberto? O pessoal tá falando que a nova casa, a Globo não é uma nova casa, a Globo é um castelo e nós, a todos os vídeos. Um abraço a todos os vídeos da Globo. Muito obrigado. A jovem senhora que participa do ponto de encontro, todas elas, seja, seja, tenha arrumado uma boa amizade ou não, um abraço a todos os vídeos da Globo, do Brasil todo. Quer dizer que então a Rádio Globo não é uma casa, é um castelo, né, Roberto? É um castelo. Bacana. Obrigado pelo vídeo. Bacana, meu amigo. Um abraço pra você, obrigado pela companhia toda madrugada. Alô? Caiu. Daqui a pouquinho a gente continua então nessa sequência, abraçando a você, conversando e perguntando a música da sua vida, pra gente ouvir aqui nessa madrugada bacana, meia-noite e quarenta e três, é a Rádio Globo, mil duzentos e vinte AM, noventa e oito vírgula um FM e você participando pelos telefones da Rádio Globo e também no Facebook, tem um monte de recado no Face da Rádio Globo, eu vou ler daqui a pouquinho os recados, Rádio Globo ponto com ponto BR, quer ver a foto da mudança? Tá lá, eu carregando as caixas, vai lá no Facebook e vê, radioglobo ponto com ponto BR, o Alexandre Ferreira carregando as caixas da mudança da Rádio Globo pra noventa e oito vírgula um, você vai lá e curte, compartilha, comenta, que daqui a pouquinho eu vou ler aqui os comentários do Facebook. Agora, meu querido, pra não perder o costume, bota saudade nisso na Rádio Globo.